Música Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Teus Comandos Isto é The Binding of Isaac Rebirth Isto não é uma sequela pessoal Isto é uma reimaginação basicamente do primeiro jogo E a sua expansão Wrath of the Lamb Os designers deste jogo basicamente quem o criou Foi Edmund McMillan, o compositor da música Ridiculor, que são duas pessoas Matthias Bossi e John Evans e Danny Baranowski O jogo foi lançado para o computador Playstation 4 e Playstation 4 de novembro de 2014 Há dois dias praticamente Podem jogar o jogo em single player ou em co-op Local, malucos, tem que ser local O jogo traz também mais conteúdo Como mais de 16 bosses 3 novas personagens para vocês jogarem E mais de 150 itens Um capítulo final diferente Basicamente é um remake, uma reimagineção do que vocês já jogaram É muito parecido, mas já não é baseado no mesmo motor flash Que suportava o original Sendo este um motor completamente diferente Que supostamente corre melhor E faz com que o jogo seja mais fluido Sem mais demoras Vamos começar, malucos Como podem ver aqui, malucos Nas opções Temos muito pouca coisa Temos só mesmo A música Os efeitos Opacity Opacidade? Não Tem a ver com o mapa Supostamente Se fica mais opaco ou menos Temos o full screen Filter Basicamente o que muda É que vocês verem O jogo fica mais pixelizado Quando tiramos Vamos ligar Que deve puxar mais um bocadinho Mas este jogo não puxa nada Gama e pop-ups Deve ser mensagens Vamos sem mais demoras, malucos Começar o jogo New game Fazer umas partidinhas Para vocês verem Entrarem numa ideia E verem se é um jogo Que vocês possam gostar Aqui temos as várias personagens Estão a ver Temos a Magdalene O Isaac O Kane Judas Eve Samson Azazel E Lazarus Quase todos estes estavam no original Vamos com o Isaac Obviamente Também podem pôr random Se tiverem muitas desbloqueadas Passam desafio à sorte Como podem ver aqui Nós estamos na basement Estamos mesmo na cave E basicamente o jogo é um Uma espécie de dungeon crawler Vocês jogam, jogam Quando morrerem, morrem Começam de início E veem até onde é que conseguem chegar No canto super direito Tem um minimapa Como vocês podem ver Vamos aqui por exemplo E temos vários inimigos disparar Como é que disparamos? Disparamos com as setas de direção Vocês correm com o WSAD E com as setas Disparam na direção Que estão lá Por exemplo Carregam a seta para baixo E ele dispara para baixo Temos que matar todos os bichos Depois de matar todos os bichos Nos mapas Desbloqueamos uma sala nova Essa é a coisa do jogo É assim que ele funciona E basicamente é só isso Andar, andar, andar Ganhamos uma granada Por exemplo Eu nem sei como é que se usa No Space Esta coroa deve ser o boss final Não tenho a certeza Por isso não vamos entrar nela Vamos explorar todo o mapa A ver se apanhamos itens E coisas assim Para fortalecer a nossa personagem Que está muito básica Eu nunca vi estas salas São salas novas Da reimaginação deste jogo Será que as caberes nos dão alguma coisa? O que é isto aqui no meio, malucos? Nada Ah, são picos Estão a ver? Já fiquei a saber Ok, então esta sala não tem mesmo nada Nada, nada, nada Ok Será que eu posso usar? Vamos usar a bomba A ver se consigo explodir alguma coisa com a bomba Como é que se põe a bomba, malucos? Eu não sei Shift Não Deve dizer nos controlos Devia ser mais intuitivo O jogo devia nos estar a dizer Ah boa, nem diz O jogo não nos diz como é que deixamos as granadas Não faço a mínima ideia Não é no rato com certeza Exatamente Fogo Temos duas bombas Alguma coisa a ver para o jogo, malucos Parei a música Olhem É o M Vocês no M podem tirar a música do jogo E jogar só com sons mais assustadores Ou usar a música, obviamente Claro que vamos usar a música Para pôr as bombas Eu não sei como é que é Esperemos que consiga descobrir mais à frente Fiz Enter e fiquei a brilhar, acho eu Não É nas teias que fico a piscar Pois o jogo não explica, malucos Isso é por acaso pode estar melhorado O jogo não explica nada As salas que já matamos toda a gente Já não vai ter mais ninguém, obviamente Estão a ver aqui, bomb Move, attack, bomb, item A bomba é que não estou a conseguir pô-lo no chão Inimigos? Não, estamos a começar bem, pessoal Estamos a começar com salas vazias Ou seja, não é muito bom para ganharmos itens Ou até é Porque basicamente os inimigos não deixam nada cair Só nos matam, basicamente Para deixar as bombas eu não estou a descobrir aqui, malucos Não estou mesmo a descobrir E não vou parar porque o jogo devia nos dizer Correto? O jogo devia nos dizer como jogar Antes nós precisamos Se nós usamos uma bomba aqui O que acontece é que conseguimos partir estas pedras Não as de cima Quase de certeza Mas conseguimos destruir estas pedras aqui E a Noé Pronto, a Noé, malucos Noé deixamos a bomba Noé que até é por acaso uma coisa bastante comum Vamos, precisamos de vida Precisamos usar aqui Vamos sacrificar aquela moeda Mas vamos apanhar as de coração Ixi, ficou a sangrar aquilo O fogo ficou a sangrar Vamos a esta sala E por cada sala pode abrir acesso a mais salas, obviamente Tem que se desviar, malucos Desviar estes inimigos por acaso estão a ser fáceis Também há o início E sim, aquilo no meio era um poeio Porque este jogo é um bocado Como vocês podem ver é bastante macabro E as músicas, a música de agora Pelo menos está a ser bastante mais animada É mais, mais engraçada Porque a original, eu adorava a música original Mas era mais creepy, era mais assustadora Tinha uma vibe mais negra Mas aposto que isso virá a seu tempo Estes gajos já abrem os olhos e ficam muito rápidos, penso eu Já, vou morrer pessoal Pelo menos vou perder um de vida, exatamente Ao menos somos aqueles segundos de imunidade Depois de perder a vida Assim conseguimos matar esses gajos Aqueles por mais ainda disparam, meu Mas já, conseguimos bem, malucos Agora está uma taxa de gajos sem cabeça aqui Que este jogo acaba por ser bastante gory Bastante assustador Para um jogo que estão supostamente simples Antes de avançarmos, vamos aqui E vamos abrir aquela porta que vocês viram Provavelmente vai nos dar acesso a uma loja Não era aqui E temos... Podemos andar à vontade pelo mapa pessoal Sem stress, que os inimigos não voltam a nascer, como eu disse Vamos aqui Já É a loja, basicamente Donation Podemos dar dinheiro Que ele dá-nos, tipo, provavelmente para... Ou achievements Ou um objectivo que é doar bastante dinheiro Nós não vamos fazer isso para já Nem temos dinheiro Nem para comprar mais chaves Nem para comprar isto Que eu nem sei o que é Parece uma peruca E sim, ficou um FPS Mas vocês estão habituados Já se acontece, não sei porquê E podemos disparar para este gajos Não sei quem é Que assustador Era uma store Uma loja Vamos ver qual é esta sala à nossa esquerda Exatamente Vamos aqui Ui, aquela é que é a sala do boss O que é que é aquilo, meu? Inimigos novos estão a ver Aquela é que é a sala do boss Que é bastante assustador Já, o boss está aberto Não, vamos lá agora Vamos destruir estes poios todos Eu sei que é muito estúpido Mas é mesmo isto que isto é Vamos destruí-los Para ver se temos algum objectivo a apanhar Não E para disparar Podem ficar com o dedo nas setas Não é precisarem sempre a carregar A martelar o botão Basta falar com o dedo Ele dispara sempre É muito engraçadinho este jogo É muito engraçadinho É pena não ser uma verdadeira sequel Ou dois Tipo com, sei lá Coisas novas Mas é simplesmente Uma reimaginação do primeiro Ui, ui que eu não fui aqui Pensei que tinha sido aqui Que eu fiz spawn Mas não Gostou-me uma sala grande, meu O antigo O anterior não tinha salas destas grandes Acho eu Já foste Então, provavelmente Devido à limitação do motor flash Que eles tinham Curtam a banda sonora, malucos Curtam a banda sonora Anda lá, anda lá, malucos Já sabem, malucos Deixem um comentário Se quiser que nós jogamos algum jogo Uou Que vocês gostem E o conheçam Ou se quiserem que façamos mesmo Uma live stream De Binding of Isaac, por exemplo Alguma coisa que vocês gostem E nós Se pudermos Faremos a live stream, malucos Para vocês Vamos apanhar isto Exatamente Ah, exatamente Vai nos dar é a sala principal Exatamente Já percebi Já percebi O jogo está a ter alguns breaks Não sei se é do jogo Se é do PC Sabem que este PC Portátil Não é a melhor coisinha Não está muito bom Por isso há uma possibilidade De ser mesmo De ser mesmo dele Os problemas Vamos aqui entrar Na sala de rei Ah, estas salas Pelos vistos São salas que nos dão itens Dão-nos sempre itens São random É tipo, é à sorte Malucos Vamos apagar aqui o fogo Vocês já repararam Que basicamente A nossa arma São lágrimas Da criança Do pequeno Isaac Meu Deus A história é que a sua mãe Fanática Fanaticamente religiosa Uma religiosa fanática Supostamente Pensar que foi Deus Que lhe disse Para matar o seu filho Como um sacrifício E para provar Que há uma Deus Acima de tudo Coisa que Deus nunca faria Pedir que nós matemos alguém Para provar Que temos fé Uma estupidez E ela acredita Que foi Deus Que lhe disse isso E tenta matar o filho O filho foge E consegue escapar Para a cave Da sua casa Mesmo quando ela Entra de faca na mão E Uh Cici Longlegs She loves you E basicamente Ele consegue escapar E aqui há a aventura dele Para ele conseguir escapar Pelo menos Chegamos uma espécie De aranhinha Não é uma aranha Que só tem quatro patas Mas que vem connosco Para matar inimigos O jogo estar a 20 fps E a 13 Não é a coisa mais fixe do mundo Especialmente num jogo destes Quando nós temos Quando o timing é tudo Para sobrevivermos Anda aranha Ela vem devagarinho Mas ela deve ser poderosa Vamos ver Vamos entrar já na sala De boss malucos E ver o que é que isto nos traz Não há botão de sprint Não há nada Não, não Continua igual o jogo É muito porreiro Fazer provavelmente duas vidinhas O que é que acha malucos Vai de duas vidas Esta quando morrermos E mais uma Para vos mostrar bem o jogo Porque isto é sempre random Gurlings É um boss que eu nunca tinha visto E o jogo é sempre random Tipo Vocês começam o jogo de novo E o jogo O jogo muda mesmo De início Não é sempre as mesmas salas Nada disso Ok Pelo visto este boss Deixa um caminho de sangue Que nos magoa Temos que matar Vamos focar um de cada vez A aranha Exatamente Obrigado por me estás a ajudar A maluca Este caminho de sangue Vai desbloquear aqui em baixo Pois vai Que a gente não pode fugir para lá Que nojo de bicho Os bichos têm sempre algum significado Bastante macabro Carago malucos Este moscasio Carago A aranha Deve estar a disparar Meu Ok Tem que matar um deles Pelo menos Que é para Oh Vou morrer Ah malucos Se eu perco aquele coraçãozinho Acabou o jogo Acabou Vai para o menu E vocês começam de novo Se quiserem O jogo não está Não é fácil Não é fácil Às vezes correm muito bem Mas correm muito mal Uma das piores coisas do original É que tanto podiam ter uma sessão Que vos corresse espetacular E tinham os itens todos E eram quase máquinas Como tinham umas Que não tinham nada para atacar E morriam sempre O jogo não era justo Vá Era muito random Muito à sorte E o que tornava o jogo Um bocado injusto Vou conseguir matá-lo Não vou? Bom Ok Vamos apanhar já o coração Já antes de matar aquela O que é aquilo? Uma aranha? Anda cá Anda cá Olha 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 Ah aquilo é O que a minha aranha Manda para ajudar a matar Ok Ganhamos mais um item Como podem ver Um osso parece A snack Ai dá-me mais vida Dá-me a possibilidade De ter mais corações Ok vamos lá Se este jogo durar bastante tempo Malucos Não vamos Ok parte Seguinte parte Ok Ok Os pesadilos do Isaac E Se esta run Esta vez que estamos a jogar Corre bem E jogamos bastante Não será preciso fazer outra Vocês ficam já com uma ideia De como é que é o jogo É completamente random Como eu disse Esta sala pode ser completamente diferente A próxima vez que eu jogar Ela vai ser diferente E vamos começar já a explorar Tudo o que podemos A ver se não nos calham Salas muito difíceis Olha um mini-boss Basicamente Estão a ver? Exatamente Isto é completamente à sorte Malucos Podemos calhar alguma outra sala Cheia de prémios Como uma sala cheia de inimigos Não sei se esta versão Está melhorada Quanto a isso Porque o primeiro jogo era bastante Injusto Não sei se este é melhorado Ou se funciona da mesma maneira Não joguei o suficiente Para saber ainda Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Este gajo está a ser fácil E a nossa aranha não está a fazer nada Mas também não precisamos E ganhamos algo que eu não sei o que Que é uma pastilha Pois que não sabemos o que faz Por isso vamos ter que experimentá-la Numa altura Podem nos matar Podem nos dar coisas boas Ou coisas horríveis E este pote Será que tem alguma coisa? Não sei Provavelmente tinha que parti-lo para ver A nossa aranha anda aqui Altamente Ela não nos vai largar No jogo O problema é que a aranha Que ela usa para atacar Não nos faz grande ajuda Uou Uou Caixas Caixas Uou Uou Ok Devemos fugir Ok Eu nunca vi aquelas coisas Ai meu Deus Space Toma a pastilha meu Toma a pastilha Não sei como é que se toma a pastilha É no é É no que? Ok O que é que fez? Supostamente deu-me mais vida Dizia ali Health up É no que? Que se toma as pastilhinhas As pastilhinhas podem ser fantásticas Ou horríveis Acho que um sítio Devemos estar aqui num sítio bom Para conseguir matar esta bichalada toda Sem ser atacados pelos outros bichos horríveis Tipo estes Oh meu Deus Vão morrer pessoal E vamos ficar por aqui nesta run Não acredito Não posso Não posso O jogo está a dar um bocadinho lento O jogo não está assim tão lento Quando estou já sozinho É por estar a gravar Ele está a brandar um bocadinho Porque este jogo até o original Eram jogos bastante fluidos Agora a nossa arenguinha É que podíamos estar a ajudar Mas não Mas não Então moça Ei Manda aí um bicharoco Meu Ui meu Deus Mais um golpe Mais um golpe malucos E não podemos fugir Exatamente Até matar todos Ui um FPS Vou morrer agora Vou morrer agora malucos Se isto não recuperar Vou morrer É que elas disparam ainda para mais O raio das moscas Ai temos as moscas grandes ali Ainda boa 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 Vitor Ok Vamos matar estes gajos Estas minhocas Não sei o que é que elas fazem já Ok São fáceis de matar Squishy squashy Xau 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 Temos as moscas Não podemos descuidar malucos Qualquer coisinha destas Acaba logo com a nossa raça Por isso vamos ter que cuidar Vamos aqui à sala de rei É preciso chave Ai já tínhamos uma Graças a Deus Não podemos entrar E qual é o objeto Nos vão dar agora Uma seringa Roid rage speed up and range up Ok Basicamente ficamos com uma cara diferente E temos mais speed Ok Pode ser bom pode ser mal Não nos podemos descuidar Vamos Que sala é que vocês acham que eu devo entrar agora malucos Posso entrar em qualquer uma delas Também posso entrar numa que tenha um boss horrível E me mate imediatamente Vamos lá Vamos nesta Oh meu Deus Vitor Uma aranha triste Coitadinha Está muito triste Vai fazer bosta Pois Aranhas diferentes Iam-me matar A sério Mata a aranha Morre 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 Que eu tivesse uma versão Da minha Ela não morre meu Está a ir da pequenina Já foi ok Ótimo Vou matar esta preta aqui Exatamente Já está Oh ganhamos um tapete Tapete do ladino Ok Open your eyes and see O que é que vocês acham que eu devo fazer Usar estas cartas já malucos Vamos O que é que aconteceu Oh que supidez Acho que só nos deixa ver Quais são as áreas Que vamos enfrentar Antes de eles entrar Basicamente desbloqueamos o mapa Acho eu só Não faz grande coisa O que é isto Ok Mais corpos horríveis O que é que é aquilo Man Ok Vamos matar os corpos pequeninos Primeiro Que eles a brincar A brincar salta para cima de nós Com uma facilidade Horrível Estão a ver Para de me seguir Aranhas Ajuda-me Para de estarem a passear Ok Falta a aranha grande Que anda por aqui a passear Que susto Meu Odeio coisas assim Matou-nos Querido diário Hoje morri Uau Fui morto por Esta coisa Na cave Parece uma cara ao contrário Parece uma aranha Daquele jogo do Doom 3 Jesus I leave all that I own To my cat Guppy Deixa tudo o que tem Basicamente o que apanhamos Para o seu gato Good stuff Adeus Mundo Cruel Isaac Vamos lá mais uma vez Pessoal Mais uma vez Para vocês verem Mais como isto é Completamente no random Estão a ver Basement 1 Outra vez Estamos no início Pois já está diferente Temos milhões parecidos Até por acaso Aqui neste sitio Mas é Diferente Ai meu Deus Que é isso Criancinhas Iguais a mim Ai meu Deus What the fuck Meu Ok não lá não lá O primeiro jogo já era assim Memorado Este é dos gajos Salvo erro Quase de certeza É Que fizeram o O fantástico Platformer Super Meat Boy Que é simplesmente Fantástico Um dia tenho que trazer isso ao canal Também Espetacular Vamos à sala de tesouros Ver O que é que podemos apanhar aqui O que é isto Mister Ok Com licença Toxic Splash Damage Uau pessoal Estão a ver Apanhámos agora uma coisa Que não apanhámos no outro jogo Que basicamente nos dá Poder Tóxico As nossas lágrimas Completamente saudável Não temos sabes Bem não Temos uma aqui Para abrir isto E o que temos aqui dentro Uma loja Ai meu Deus Um bicho aqui todo lixado A música era muito assustadora Na loja do jogo anterior Do original Aqui nem estou a ouvir bem a música Está muito baixinho Mas não parece assim Tão assustadora Não temos dinheiro Por que é que eu entrei aqui Por que é que eles têm uma chave Se não temos dinheiro Vamos aqui já Curto Curto a aura verde À volta dele Vamos aqui em cima E mais uma sala de picos Que acho que não se faz nada Aqui pelo menos para já Não sei o que é que se faz Estes gajos Estou a curtir Estou a curtir Esta sendo toxic damage É fixe Dá um flavor diferente ao jogo Ok 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 Temos um poio colorido ali no meio Só agora que eu reparei Que aquilo era um poio colorido ali no meio Vamos lá Temos que ir Temos uma bomba para gastar Oh meu Deus Que é isto O que é que aquele arco iris Fias Estes gajos Vamos lá Vamos lá Mas posso dizer que para já Prefiro a música do original Também como primeiras impressões Vocês É que sabem Se este é um jogo ao vosso gosto Ou não E eu sinceramente Gostei bastante Claro também Agora já o comprei Por isso não gostar A cesar o meu Mas é um jogo que eu acho Que merece vosso tempo É um jogo muito fixe pessoal É um jogo que vocês podem jogar Ainda me lembro de estar a jogar O original Com um grande amigo meu Com o Henrique E estamos a jogar lado a lado Na casa de outro amigo nosso Estávamos cada um no seu PC A conversar E o caraca O André Esse está lá outro amigo Que já fiz um podcast até connosco Com os seus comandos O André Casals Estava Connosco E ele estava a jogar Num jogo qualquer no PC dele Ou a trabalhar num jogo Que ele estava a construir E E nós Já estávamos a jogar lado a lado Cada um no seu portátil Este binding Este não O primeiro binding Ao Isaac E era fantástico Já desbloqueámos as salas todas Gostava de voltar para trás Mas já desbloqueámos as salas todas Vamos entrar já no boss E podemos é morrer E isto Caí para um FPS Não ajuda Vamos lá E estávamos a jogar E é fantástico Mas estou a jogar Cada um a jogar o seu Porque este local co-op Não havia no primeiro Salvo erro Mas nunca joguei o local co-op E não Não havia E era muito fixe Era muito fixe Pessoal Estávamos a conversar E a ver o que é que nos saíam Uns aos outros E monstroil Este era o boss Que me saía sempre No original Era dos mais fáceis Também Já Já lembro-me dele Que feio E estamos a fazer mais dano Provavelmente Temos o dano de Temos o dano de Ser lágrimas verdes E tóxica Assim não sei o que É fácil este gajo É bastante simples Ele deve mudar os padrões Provavelmente Quando fica mais forte Agora não tive a mesma hipótese Como é que eu ia fugir daqui O amigo Atom Só tenho 3 de vida 3 coraçãozinhos Tis que morrer Ai também podem ganhar Pulsão por E temos que vos dão mais cadência de tiro Disparam mais rápido O que é muito fixe Temos que nos afastar dele Exatamente o suficiente Para conseguir desviarmos Os das balas E vê-las a chegar Assim estão a ver Não andar muito perto Deste bicho horrível E fugir para aqui Exatamente Porque as nossas lágrimas Chegam sempre de um lado Do lado do outro É cará Penso eu Ou não Não, não chegam Do lado do outro Mesmo não chegam Pronto Para vos obrigar Aproximar também Que não era fácil demais Às vezes Ele está quase a morrer Já Está só para fazer O mesmo padrão Por isso não devemos Problemas Em matar este Porco Andando 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 Oh Bem visto monstro Mas dão uma lá então Um coraçãozinho a mais Ok Olha batão Conseguimos batão Podemos sempre voltar atrás No mapa Se vocês queriam Casgo de uma moedas Aqui faz tu conta Podem voltar atrás Para comprar alguma coisa Que tenham desmiccado atrás Numa sala de compra mesmo Batão Mom's lipstick Range up Olhem Eu a falar disso Basicamente agora temos Batão na cara Muito mal posto Que é o batão da mãe dele Supostamente Que faz com que possamos Disparar mais longe Estão a ver as balas Bão mesmo Quase a sala Toda agora, é muito fixe E tem um pequeno efeito novo, penso eu Vamos para a parte número 2, basement número 2 E vocês já podem ver Ali fazemos este, tem mais 3 E temos o boss final E sim, ele tem estes pesadelos meio esmarados Que eu nem vos sei explicar Ou melhor sei, mas não vale a pena E pronto, este é o jogo, vou continuar a jogar Até morrer mais uma vez, mas já têm uma ideia É random, é altamente Desbloqueiam itens diferentes, morrem com um golpe E podem sempre ver até onde é que conseguiram chegar E que objetos conseguiram desbloquear E há sempre muitos, muitos segredos neste jogo O original também tinha Estes inimigos aqui, odeio inimigos que saltam para cima Olha, uma sala ali que eu nunca tinha visto Uma sala com dentes, malucos Uma sala com dentes, não vou lá agora, obviamente Não sou burro Ok, mata estes gajos Todos, ai meu Deus As moscas se separam assim, não é para mais Mas ainda bem que temos mais dano, malucos E podemos disparar com mais distância Ah, está uma PC a brandar Mas sim, vamos lá Vamos lá Ok, uma chave Muito bem Podemos continuar para cima Vamos lá Aquela é sala do boss Por isso não há necessidade de irmos para essa sala Vamos fugir rápido Ainda bem que temos o speed up também Que assim somos mais rápidos Para aqui Temos que ir aqui à sala de baixo Como é visitar sempre as salas todas, malucos Tem sempre surpresas para vocês Podem ser boas, podem ser más Mas vale sempre a pena Porque nós estamos a jogar isto é para isso mesmo Para dedicar tudo o que podemos E descobrir tudo o que podemos deste jogo É um jogo que se joga durante horas e horas e horas E nunca é igual Sendo sempre igual O que eu quero dizer com isto O jogo é sempre assim Parecido É sempre este estilo Esta câmera Este tipo de gameplay Matar inimigos e não sei o que Mas é sempre diferente Porque calham-nos coisas diferentes E como é random Torna-se muito interessante Odeio estes bicharucos Odeio estes bicharucos Feios, meu Feios 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 como tudo Estes são os cadáveres basicamente Que saltam de um lado ao outro A sério Queimou-se aquilo Não sei se ele agora me faz mais dano Provavelmente What the fuck, meu Uuuu Tchau Estão a ver Esta sala não teve nada mesmo Olha, teve uma moeda Basicamente Random, random, random Vamos a esta sala grande Que o original não tinha Que deve estar cheio de inimigos Estão a ver Eu sei que estes disparam Só, não são difíceis Cheirão Uou Tem ali azuis e cinzentos O cinzentos já existia Agora o azul não Onde é que ele vai E pretos O preto também já existia Vamos matar aquele gajo Aqui assim Ah, não consigo matá-los daqui Ai meu Deus Caras a tremer O que é isto, meu Ok, com licença Com licença Com licença Com licença Como é que eu vou matar estes gajos, meu É que vai ser muito ridículo Matar estes gajos Porque eu tenho que passar aqui Estão a ver Eu tenho que me meter mesmo Presto a levar um tiro Olha uma bomba aqui metida Será que se deixar aqui uma bomba Ganha uma bomba Seria um bocado Não Seria um bocado fútil Visto que estou a gastar uma bomba Para ganhar uma bomba Vem para mim Sou Cristiano Ronaldo Dos Isaacs Aqui está Estão precisando de ter cuidado Com estes gajos Estes são basicamente simples São básicos Estou a dizer que é básico Eu levo os tiros Quase que morro Porco O que é que eles fazem Devem demorar mais tempo Para morrer De certeza Sei lá Acho que não é só o co Que muda Que feios que eles são Ah Ok já foste Ah é que ele deu-nos uma pastilha Awesome E um coração Eu não sei o que é que a pastilha faz Vou tomar para arriscar E Paralysis O que é Parou os inimigos ou parou a mim Ou não parou nada Ok não sei o que está a fazer Por isso eu vou Matar este gajo Nojento Tenho que matar estes dois agora Uou Vocês viram bem aquilo Este vai disparar para mim Já este pôr Mas que ele não sai Acorre para mim disparado Muito rápido Será que me mete uma impressão No caraca Uou Aquele preto explode Ok Coisas temos de decorar Ok vamos para isto aqui Quanto as mais chaves melhores Sempre malucos Porque podem aceder a mais salas Mas e vocês têm uma sala De recompensas Com o reizinho E vocês não têm chá para abrir E logo ficam sem essa sala É uma bosta Aqui temos uma loja Podemos comprar um coração Ou um mapa Coração claro que não vamos comprar Nem temos dinheiro para isso Ou o mapa Nada de jeito para nós Olhem basicamente Acho que o Paralysis Pôs-me mais lento Pôs-me na velocidade original E acho que me pôs para trás Tirou-me-se de poder Ganhámos alguma coisa Que eu não sei o que é Que é o Virgo You feel refreshed and protected Boa Sinto-me refrescada e protegida Não sei o que é que isto faz Eu não sei qual é o efeito prático O jogo não vos diz Claro que vocês podem ir à Wikipédia O jogo tem uma Wikipédia própria Na internet E podem ver O que é que isto vos traz O que é que cada item faz E eu não sei E é fixe de descobrir por mim Acho que é muito fixe de descobrir por mim Vamos à sala horrível Não há dublossos Mas à sala horrível com dentes Que vai ser provavelmente Uma sala de desafio E perdemos vida a entrar Ai é tudo preto Isto é horrível Vou morrer Mas aposto que se passar isto Que eu não vou passar Nunca na vida Aposto que Ganhámos um roda exp Podemos ter boas recompensas Ai matou-me Pensei que ele tinha morrido Não Lá foi o meu espírito Fui morto para que eu me tinha horrível E deixei-te para cá Mais uma vez Para o gato Mas pronto pessoal Isto é da Binding of Isaac Rebirth Espero que tenham gostado do vídeo Eu gostei do jogo E acho que merece a vossa atenção E merece que o comprem É muito muito porreira É divertido E é pena como eu disse no início Não ser uma sequela verdadeira Mas sim uma reimaginação É basicamente o mesmo jogo Com pequenas alterações E com expansão já incluída Basicamente Mas é muito fixe É muito fixe Merece a vossa atenção É uma produtora muito porreira Pelos jogos que já fez Que são jogos todos que eu adorei Jogos indies e simples E nós somos três comandos Pessoal Eu sou o Vitor Muito obrigado por estarem aqui Com mais uma vez Por verem o vídeo E se gostarem do nosso canal Deem-nos o vosso suporte Malucos Façam-lhe subscrever Vejam os nossos vídeos Partirem com os vossos amigos Com o vosso Facebook E entrem na nossa página de Facebook Que está aí em baixo E nós vemos-vos No próximo episódio Malucos Adeus Transcrição e Legendas 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 e Legend